Meu dia de trabalho nesta quarta-feira, 18 de junho de 2020, aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Vamos ao vídeo! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Sou motorista de aplicativo há mais de dois anos e mostro muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo, compartilho minhas experiências, meus aprendizados e falo sobre assuntos relacionados à questão financeira e também ao desenvolvimento pessoal. Eu agradeço muito só por você clicar e entrar no vídeo. Então, se você gostou do assunto que são abordados no canal Uber do Japa, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado para você receber a notificação a cada vídeo novo postado no canal. E se gostou do tema desse vídeo, já deixa o seu like para que o YouTube entenda como um conteúdo relevante e divulgue para mais pessoas. Primeiramente, vamos aos fatos e aos acontecimentos do dia de hoje. Bom, gente, são 8 horas e 10 minutos. Vamos começar mais um dia de trabalho. Quarta-feira. Está bem friozinho hoje. Vamos para a batalha aí. Vamos ligar o aplicativo da Uber e da 99. E vamos para mais um dia de trabalho. Vou passar para vocês no decorrer do dia como é que está sendo o movimento. Há uma expectativa aqui de que tenhamos uma melhora no movimento. Vamos ver como é que vai ser. Eu vou passando tudo para vocês aí. Beleza, gente? Um excelente dia de trabalho a todos e vamos nessa! Bom, gente, voltamos agora. São 10h33 da manhã. Desliguei aqui um pouco o aplicativo. Tem aqui uma entrega para fazer. Maquininha aqui. Vamos fazer essa entrega aqui no condomínio. E daqui a pouco eu volto para passar parcial para vocês. É isso aí. Bom, gente, voltamos para mais um momento aqui no dia. Agora são 10h52. Deixa eu tirar aqui. Eu finalizei agora a entrega de delivery. A entrega particular de delivery. Deu R$10,00 aí. Vamos para a primeira parcial do dia. Abrindo aí o aplicativo da Uber, eu realizei quatro viagens e deu R$20,97. Com a R$99,00 ainda não realizei nenhuma viagem. E com essa entrega particular de delivery, deu mais R$10,00. Então, vai dar um total de R$30,97. Eu terminei agora 10h50 a entrega. Então, vai dar 2h40 online. Que dá uma média de R$11,64 por hora de ganho, por enquanto. Vamos ver se durante o dia a gente melhora essa média aí. Para terminar o dia com um ganho maior. Tá bom, gente? Daqui a pouco a gente volta em algum momento do dia. Bom, gente. Voltamos. Agora são 14h15. Vamos para mais um momento aqui no dia. Deixa eu tirar a máscara. Vamos ver a parcial de agora. Vamos abrir o aplicativo da Uber. Então, eu realizei seis viagens e deu R$32,12. E pela 99 Pop, eu realizei três viagens e deu R$31,76. Somando aí, vai dar nove viagens com um total de R$63,88. Eu comecei às oito e dez e parei agora às duas e dez. Então, tá dando seis horas online. Que vai dar uma média de R$10,64 por hora durante o dia aí. Tá fraco as corridas. Vamos ver se até o final do dia a gente consegue melhorar o desempenho horário aí, por hora. Hoje eu vou até as vinte horas. Agora tá bem quente, né? O sol tá bem forte. Tá dando 23 graus aí. Mas hoje a temperatura vai cair. A previsão é que chegue a 11 graus. Diferente do frio, não quero pegar pessoas frias. Muito pelo contrário, né? Pegar pessoas calorosas, pessoas boas, pessoas que fazem do nosso dia um dia melhor. Mas não devemos nos influenciar pelas pessoas. E sim por aquilo que nós acreditamos. Já, já a gente volta. Agora vamos ao resumo do dia com fatos e acontecimentos. Um fato bem legal que teve hoje no final da parte da manhã. Em uma corrida que foi pelo aplicativo da Uber. Eu fiz uma viagem para um senhor de 85 anos. Ele perguntou se eu era de Mogi. E como eu disse que era também da mesma cidade que morava. E próximo a ele, de onde ele morava. Acho que ele gostou bastante e começou a contar a sua história. O melhor, a história de Mogi das Cruzes. Ele me dizia sobre como era diferente o mundo antigamente. Em relação ao mundo de hoje. Que agora, tudo é por meio digital, internet, essas coisas todas. Que é muito difícil para ele. Ele disse que estudou contabilidade. E foi da primeira turma de formandos da Universidade de Brascubas. Quem é da região conhece. Foi uma corrida de taxa mínima, mas que deu para conversar bastante. Mas o que mais me chamou a atenção foi o que ele me disse. Abre aspas. Você é jovem. Vou te falar uma coisa. Não é para você nunca esquecer disso que eu vou te falar. Nós vivemos momentos bons e momentos ruins em nossa vida. Leve somente as boas lembranças da sua vida. Porque a vida é muito bela. Fecha aspas. Foi isso que ele me disse. Nem parecia que era com ele que eu estava falando isso. Como se fosse um recado para mim. Você já teve uma experiência assim? Deixe aí no comentário para nós sabermos. Se você puder compartilhar, é claro. E ainda no final da viagem, me deu 3 reais de caixinha. Porque a corrida estava no cartão. Acho que o que ele falou se encaixa muito bem no nosso dia de trabalho. Pois passamos por muitos momentos ruins. Pelo fato de termos problemas de comportamento com os passageiros. E isso vai fazendo com que a gente fique cada vez mais irritado. Tenso e estressado com a cabeça cheia, não é verdade? Muitas vezes acontece isso. Por outro lado, também encontramos muitas pessoas boas. Conforme esse senhor disse. Então, nós temos que lembrar no nosso dia de trabalho somente dessas pessoas boas. E esquecer das ruins. Apenas aprender com elas. Bom, gente, vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo de hoje, deixa o seu like para que o YouTube entenda como um conteúdo de qualidade. E possa divulgar para mais pessoas. Além de você me ajudar no crescimento do nosso canal. E se caso não seja inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho. para que toda vez que eu postar um vídeo novo, você seja notificado em primeira mão. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana. Fiquem com Deus. Excelentes corridas e ganhos a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.